E Tubarão? As dúvidas que sempre tem Tubarão, mano, Tubarão Ah, e Tubarão? Ah, já tive algumas experiências Algumas? No plural? É, algumas Ah, ano passado a minha final A que é decidir o título A gente teve que parar, né? Faltando 10 minutos porque apareceu um Aí a gente saiu da água Ele passou assim, dá pra ver de drone Aí ele fica dando rolê Fica querendo ver o que tá acontecendo ali Aí o Jet tenta afastar, né? Com barulho, ele vai saindo Aí vai acompanhando e tal Aí ele saiu fora e a gente voltou a final Eu não voltaria nem, filho Mas fica aqui, ó Ele tava só na espreita, falou Deixa eles voltarem Ah, não volto, meu irmão Então você não pega uma canelinha ali? Não, e os caras lá? O Tubarão, os caras aí Tubarão, vai esperar Mano, mas a mais louca foi na Austrália Eu competindo segundo round com esse local Eu vi a barbatana Tipo, e aí Tubarão, eu tenho muito medo de Tubarão Tubarão é um bicho muito filha da puta, mano Nossa É um bicho que ele só serve pra te matar, mano Ele não vai, ele não vai fazer Se ele puder, ele te mata É, e também, tipo, a minha consciência é isso Se ele aparecer, não tem que fazer Ele é tipo o leão do mar Vai fazer o que? Não tem que fazer E aí, tipo, a minha reação foi Eu botei as mãos e os pés, assim, em cima da prancha Fiquei curidinho E ele passou do lado, a barbatana aqui, ó Era grande? Não, era médio, assim Mas, pô, era um tubarão É, lembra disso E aí, o cara que tava na minha frente Ele, ah, fica tranquilo É um tubarão riff Falei, porra, tubarão riff Foda-se É tubarão, tá ligado? É um tubarão, eu sou hippie curta Nossa, essa piada foi boa Essa foi boa Essa piada foi boa Estudei, estudei E aí, tipo, ele ficou assim Deu uma volta, tal, e vazou mesmo Só que, tipo, esse foi o mais próximo, assim, que eu tive de um tubarão Mano, eu imagino Não, mas já é bem próximo O desespero, ó O desespero Meu irmão, tô falando sério Você é um banquete Com a família de tubarão Não, eu pro tubarão, ele fala assim Aí já é demais Eu, assim, muita coisa Você é louco, tubarão não dá, mano Mano, já entrou rato em casa Eu já subo na cadeira e quero que se foda Imagina o tubarão Quase deixo a casa pro rato Mas, assim, no tubarão, ele realmente Tem muito caso que ele ataca os surfistas É comum, vamos dizer assim Ou, tipo, ele meio que se assusta Não é que ele ataca, ele quer ver qual que é Porque eu já vi que, às vezes, ele confunde com uma tartaruga e etc Qual que é, Brisa? Ele realmente ataca ou não tem muito ataque? É, depende Ataca, ataca bastante Vocês estão muito fundo, né, irmão? É, estão fundo e tem lugar que Austrália, África do Sul, são lugares conhecidos como Pô, tem a chance de ser atacado É, tem plaquinha Igual aqui em Recife, né? Tem um... Tem uma praia que é só tubarão, pô Não é? Eu acho que é em Recife, Porta Vez Eu não sei É, no Nordeste É, no Nordeste Enfim E aí, tem esse risco, pô É, depende Eu, pô, tenho uma amiga que Já perdeu A Bethany A Bethany Hamilton Ela perdeu o braço surfando Ela competia Por causa de um ataque de tubarão Nossa É, tem uma galera, assim É que não dá pra saber quando Não tem um ataque padrão, sabe? Acontece Tá, mas eu queria saber Enquanto vocês estão ali competindo Tá, tá uma galera ali Fica um suporte de uma galera Fica Fica a salvar a vida Fica uns jet-ski Num raio de quanto, assim Porque, mano A gente tá vendo vocês competir Tô vendo só Não tô vendo ninguém ali por perto Falar, mano, mano Tem aqueles jet-skizinhos, assim Não, é, fica, fica Tipo, em lugares específicos África, Austrália São os mais perigosos São os mais perigosos Ali fica legal, assim A galera fica atenta E tem jet, tem barco Tem um avião que fica passando Que detecta, assim Tem, sei lá Acho que os tubarões Seriam chipados Sei lá Alguma coisa assim Que eles têm controle disso E aí fica esse avião O dia inteiro Eu imagino o cara do avião Viajando o dia inteiro, cara Pra lá e pra cá Tipo, vendo o tubarão Procurando o tubarão Falar, esses caras, mano Caraca Em cima de um pedaço De qualquer coisa no mar Mas assim Cara, olhando pra baixo Se for pra acontecer Eu não sei Se ele vem Assim Ah, eu vou Eu não sei o que que acontece Não sei se Um jet chegaria antes de mim Tipo, antes dele em mim, sabe? Tipo, ah, vou te salvar aqui Não sei Já teve outros casos Tipo, pô, tá da hora Falar umas curiosidades surfistas Galera, a gente tá tirando dúvidas Aqui mesmo De tipo, situações que você Além do caldo Mas situações que você Ficou perdido no mar Situações, assim Mais perigosas Que você já passou Ah, o Scooby veio aqui Contou uma lá Aquela parada daquilo Ficou dois minutos Baixo d'água Nossa Ah, é, o Scooby quase morreu Ah, mas o Scooby também Ele vai surfar a onda Que é do tamanho de um prédio É, ele é maluco Ele quer se aparecer E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri